Bom dia, galera! Olha quem acordou aqui! O Pedro dormiu! O Miguel está ali esperando a mãe para colocar a meia. A tia Jéssica está lá, a tia Nanda está na barraca. Gente, foi uma noite boa, bem agradável, sem vento, sem chuva. Muito bom! Pouquinho calor do que o comum, mas estava gostoso, assim, embaixo está coberta. E o tio Neto acordou às três da manhã, ficou vindo umas galinhas e não dormiu mais. Às cinco horas da manhã eu vi passarinhada e fui ficando. Dormi pouco de novo, tem que ver isso aí, que não está certo. Tem alguma coisa errada que não está certa. E apesar de estar agradável, não tem sol ainda assim na barraca e tal, está agradável. A gente desceu aqui para o anexo para se arrumar, para trocar de roupa e tal. A diferença de temperatura de lá para cima, aqui para baixo, é grande. Aqui embaixo no anexo está muito mais fresco, impressionante, bem agradável mesmo. E agora é isso. Vamos arrumar as coisas para tomar um café, abrir o toldo. A gente tem fechado o toldo agora à noite, antes de dormir. Porque se durante a madrugada entra vento, entra uma chuva, aí tu não dorme mais. A gente fica preocupado, tem que ir lá fora, mexer e tal. Então a gente tem deixado fechado sempre. Agora é só abrir, tirar a mesa daqui de dentro e começar mais um dia, mais uma aventura. Hoje, no Imperial Green Camping aqui de Vargem do Braço, Santo Amaro da Imperatriz. Agora sim, tropinha toda aqui reunida. Todos acordados, já abrimos o toldo, colocamos a aba frontal. Passarinhada pegando. Céu azul. Estamos na aventura. Vamos a voltar. Vamos ao passo a passo. Galera, já vou aproveitar que estou aqui com a Carla Quem vier aqui no camping Imperial Green vai ser atendido pela Carla Mulheres empreendedoras aqui da região da Grande Floripa Aqui em Santa Mara, São Bonifácio Essa galera aqui é fera E eles tem aqui suíte, tem três suítes E dizem que é muito bonitinho E eu quero mostrar para vocês Porque às vezes, vocês que acompanham o nosso canal Dizem que vocês não tem barraca Vocês querem vir para o docker, vim com a família Querem vir passar o dia Então olha só Se você não vem acampar, você pode vir passar o dia Tem churrasqueira, tem o rio Tem brinquedos Vem para cá, vem para cá passar o dia com a família Ar livre Se você quiser acampar, tem área de campo Tem para motorhome, tem para trailer, tem para barraca E se você quiser uma estrutura um pouco melhor Tem as suítes que eu vou mostrar para você agora Olha galera Entrando aqui, olha só Uma cama muito linda e confortável Olha só Tem televisão Olha que graça essas janelas aqui Muito show né Ó, tudo decorado com muito carinho Um sofazinho Que gracinha Nossa, que banheiro grande Olha só que banheirão galera Olha eu lá Nossa, que decoração mais carinhosa Olha só Olha essa pia aqui Chá Estava falando com a Carla aqui Do desenho da casa Das janelas Da estrutura em si É uma casa de 1957 Preservada Que eles mantêm ela com uma aparência Antiga né Para você curtir uma antiga casa de fazenda Daquele jeito Gente, a decoração é a coisa mais querida Olha só Então, ó, está na tela aí Imperial Green Santo Amaro da Imperatriz Vários do Braço Vem conhecer Quer falar uma coisa, quer? Estou dizendo, ó Vem para cá pessoal Vem aproveitar Vem para esse lugar lindo e maravilhoso Um pedacinho do paraíso em Santo Amaro da Imperatriz Show de bola Estamos aqui Mostrei a casa ali, né Depois fiquei conversando um pouco com a Carla E tem algumas coisas em comum, né Por exemplo, eu sou faixa preta de arte marcial De taekwondo Minha irmã também E o filho dela é faixa preta de taekwondo também Então ficamos conversando um pouco sobre a vida Sobre arte marcial Bem legal Enquanto as crianças estavam aqui Na beira desse rio Olha só E eu vim para cá agora para gravar um pouquinho aqui Essa beleza Eu sou meu café Café O Chinão está fazendo bagunça lá para a criançada Vou virar aqui O Chinão está fazendo bagunça lá para a criançada O Chinão está fazendo bagunça lá para a criançada E o que eu vou virar aqui O Chinão está fazendo bagunça lá para a criançada O Chinão está fazendo bagunça lá para a criançada O Chinão está fazendo bagunça lá para a criançada O Chinão está fazendo bagunça lá para a criançada O Chinão está fazendo bagunça lá para a criançada O Chinão está fazendo bagunça lá para a criançada O Chinão está fazendo bagunça lá para a criançada O Chinão está fazendo bagunça lá para a criançada O Chinão está fazendo bagunça lá para a criançada O Chinão está fazendo bagunça lá para a criançada O Chinão está fazendo bagunça lá para a criançada Tem uma trilha que vai até uma grutinha, eu não sei se pode demorar muito, não queria demorar muito porque a gente vai fazer uma carne e eu acho que a gente vai desmontar o acampamento depois da má volta, então eu não posso demorar muito. O lugar é muito legal, o rio passando ali embaixo, a patrulha bem limpa, vamos ver, vamos andar um pouco se eu conseguir chegar lá, eu cheguei, se não eu volto. Depois a trilha vai ficando um pouquinho mais fechada, mas está tranquilo por enquanto. Subidinha, não é uma trilha difícil, mas é subida o tempo todo, claro, em cima do morro. Um pouquinho de galhos mais baixo e tal, mas a princípio está andável, está bem tranquila, acho que estou quase. Ah, lembra que eu falei que quando a gente está na natureza e a gente encontra algumas árvores com as manchas vermelhas, que é um tipo de fungo que dá em lugares que o ar está bem puro? Deixa eu ver. Show, né? Provide, aproveita aí. Respiro a fundo. Bora. Respiro a fundo. 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 Amém. Cheguei. Cheguei na gruta. É uma trilha fácil, pessoal. Uma trilha fácil. Deve dar menos de 20 minutos até aqui. E um pouquinho de mato fechado no final, mas é tranquilo. Olha lá a gotinha. Não tem como eu não estar aqui e não lembrar da minha mãe. Mãe, te amo. Um beijo. Eu sei que tu gosta dessas coisas. Nós pensamos em um ambiente como esse, de natureza. Uma água corrente pura. A água nasce aqui. A água nasce lá. Lá que nasce a água, a nascente da água, ela está saindo dos pés da santa. E aqui nós conseguimos imaginar energia positiva, seres de luz, a vida. Então, estamos aqui na natureza, na Gruta da Santinha do Império Green. Canto e pousada Santa Mar da Imperatriz, Vargem do Braço, Santa Catarina. Um lugar mágico. Um lugar mágico. Um lugar. Um lugar, mornings lá. Um lugar há de procurar invertir. Um lugar há um homem que se Cutir Biçoso. Maravilha. Agora era de voltar, de volta ao acampamento, a minha família, meus amores, nossos amigos que estão lá. E vai sair churrasco, que não vai fazer um churrasco para a gente. Ontem a gente jantou o hambúrguer fabuloso do açougue do mel, que estava uma delícia, galera. Nossa, muito bom. É uma satisfação comer aquilo. Esse negócio de acampar engorda. A gente procura ficar bem no acampamento, comer coisas gostosas, comer um bolinho, tomar café, um hambúrguer. É isso aí. Galera, acampar nunca foi e nunca será perrengue se você se planejar. Mesma coisa que sair na rua, tem que se planejar. Se vai chover, se não vai chover, devagar da chuva. O calçado que você vai, é normal. Não tem segredo. Começa devagar. Você quer começar a acampar? Começa devagar. Vê as necessidades que você tem, que tipo de fogão, de fogareira que você vai precisar. Uma caixa térmica, uma caixa de sopor. Se precisar depois uma geladeira automotiva. E vai, só vai. Tá legal? Vou voltar comigo que eu tô ficando velho. E vai, só vai. Vamos aproveitar pra conversar comigo, pra não voltar sozinho. Queria dizer pra vocês que tá sendo muito especial, porque é o primeiro acampamento do Pedro. O Pedro é um amigo e irmão do meu filho, do Miguel. E os nossos vizinhos são os vizinhos muito queridos, são pessoas especiais pra gente. A Jéssica e o Nano. A Jéssica tá com o bebê, com o José na barriga já. E foi o primeiro acampamento deles. O Nano, quando era mais novo, acampava, assim, né? De mato e tal. A Jéssica, eu acho que não acampava. E o Pedro, primeira vez que acampou. Então eles conseguiram uma barraca emprestada, de quatro lugares. Uma barraca bem simples, que inclusive, se você montá-la ao ar livre, se tiver muito CD, não pode passar. As barracas que você compra assim, no mercado e tal, no geral, eles são assim, né? O que que é legal? Ela é fechada e tem a tela. Então já se protege de animais, de mosquitos. Que é o mínimo que a gente precisa, né? O Nano trouxe uma lona, colocou por cima pra fazer um telhadinho. Mesmo que você tenha uma barraca que aguente chuva, enfim. Traga uma lona, faça um telhado, faça uma área de convivência, que a gente chama. Pra você ficar fora. Entrar, sair com proteção. De sol, de chuva, de sereno. É bem legal. E trouxe uma caixa térmica, com os mantimentos dele e tal. Esqueci o café, ainda bem que eu tenho café. Café, eu tenho café. Hoje de manhã, Miguel acordou. Ficou deitado lá. Olhando pro teto da barraca. Quietinho, só filmando ele de cantinho, né? Aí, comecei a mexer com ele. E comecei a querer acordar a Bruna. Daí ele foi pra cima da Bruna, queria acordar. Aí ele se tocou. Que ele estava no acampamento. E que o Pedro estava. Aí ele foi na janela da barraca. Porque a nossa barraca é em cima do carro, né? Ele abriu a janela e viu o Pedro lá embaixo, já. Fora da barraca dele, de bota. Já esperando o Miguel. Porque a Jéssica falou que o Pedro acordou. Sentou e falou. Mãe, quer brincar com o Miguel? E o Pedro já se tocou que ele estava no acampamento, né? Os dois têm uma... Não sei explicar, sabe? Os dois têm uma sintonia muito legal. Pedro, Miguel. Miguel e Pedro. E daí foi uma festa. Mãe, quer me trocar? Quer descer? E estão lá brincando. Já brincaram na água. Já se molharam todo. Brincaram de bicicleta. Já desceram o barranco. Já caíram. Já puxaram o carrinho. E estão lá brincando. A princípio, o plano é desmontar o acampamento. E dar uma volta aqui na Vagem do Braço. Lá numa ponte que a gente gosta de fazer piquenique. Que vocês já viram. Oi, tio Neto. Já viram nos nossos vídeos. Não sei se vai ter alguém lá. Pode ser que sim. Pode ser que não. Mas seria legal dar uma volta até lá. E se desse pra parar lá. As crianças iam gostar. De brincar na ponte com água. Com rio. É um lugar bem legal também. E quero mandar um abraço aqui para a Kelly. Que é a proprietária. E para a Carla. Que é a gerente aqui que toca para ela. Atendimento maravilhoso. Estrutura muito boa. Muito boa mesmo. Banheiros bem limpos. Tem chuveiro. Tem wi-fi. Tem água. Tem luz. Tem postes com iluminação de LED. Tem as churrasqueiras. Tem um rio maravilhoso. De água cristalina. Gente. Estava falando outro dia com o Vini e com a Denise. Da Laurinha. Que acampa com a gente. Eles são lá de São Paulo. Eles ficaram assim. Surpresos. Com os nossos rios aqui. De água transparente. Lá. Aquele rio de água mais turba. E aqui água é um cristal. Não é potável. Esquece. É difícil de achar uma água potável. Mas é lindo. Lindo, 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 lindo. Muito bem. Então já estou mais da metade. Eu acho. Vou dar a volta aqui. Agora é só descida. Está tranquilo. Só não cair. Aqui dá certo. Show de bola, gente. Não choveu. Não deu ventania. Eita. O bicho pegou minha orelha. Já deu. Deu tudo certo. Tranquilo. Muito calor. É normal. Época de ano. E litoral. Litoral é quente. Meus amigos. Vou mandar um beijo para o Robson e para a Mara. Que estão lá em Urubici. Estão construindo o sítio chalé. Sítio chalé na serra. Vai ter uma área de campo em mais rústica. E vai ter casa para alugar. Mas lá está 1400 metros de altitude. A altitude faz muita diferença no clima, gente. Temperatura, vegetação, animais. É muito legal. Gosto muito lá também. Logo a gente volta aí. Tá bom? Não chega de falar. Estou falando cinco minutos. Vocês não aguentam mais a minha voz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero vender meu carro. Tem aqui o Instagram aqui embaixo. Quero vender meu carro. E também tem o site. www.querovendermeucarro.com Se você quer vender seu carro. Quer dinheirinho na mão. Fala com essa empresa do Luciandro. Eles vão até você. Se precisar, vão na sua casa. Tá legal? O pagamento à vista. Dinheirinho. Papum. Precisou de dinheiro. Quer vender o carro? www.querovendermeucarro.com